Como que carcela eu vou te dar parada? Eu sou um monstro! Eu sou a porra de um monstro de Wisdom, véi! Esperar para ver vocês em ação. Oi? Puxa da nossa cidade! Oi, Stone! Trouxe seu preferido! Pela última vez! Chega de banana! 5, 4, 3, 2, 1... Rodada 1, capture o objetivo! Boa arrumação! Primeira vez em quando eu vou direto fazer isso também. Ele joga uns gold, uns treco lá e os lados dos outros lá todo diamante. Comecei! Voltando! O objetivo está ativo. Agrupem-se! Tchau! Tchau! Conta o cara de Minha habilidade suprema está quase morta. Opa! Estão quinto na nossa direção! Boa, maçã! Parreira, machimada! Pode pranervá-lo! Agora eu vou mostrar como se faz! Desculpa! Por aparecer assim! Final de trás normalizando! Atrás de você! Atrás de você! Desculpa! Por aparecer assim! Desculpa! Solta uma tida! Festa no objetivo! Partiu? Preciso fazer mais trestas! Você tem minha gratidão! A mão vem aqui! Sai! E esta. Siga! Parabéns! Que me faz quanto de trem joga! A partir do que? Perto! Preciso vencer! Perto! A partir do que? Quero que vai! Perto! A partir do que? Agro, vencedor! Transferindo potência para os esputos para o lado! Valeu! Tem o que fazer, ele é voado! Vem, eu matei, segura! Como que cancela a outra da palha? Eu sou um monstro! Eu sou a porra de um monstro de Wisdom, velho! Pode passar o treinamento de Wisdom, né? Eu sou uma pessoa de cura! Um pouco de cura cairia bem! Eu sou muito bom de Wisdom, velho! Eu vou ficar convencido para cair, velho! Ah! 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 Primeira rodada, ganha! Ah! 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 Sim, é melhor. O objetivo está ativo. Obrigado. Preciso de cura. Boa. Oh, passou. Opa. Barreira. Barreira. É hora de cura. Preciso de cura. Só tem minha gratidão. Como é que é que é essa? É hora de curar. É hora de curar. Bete. Bate. Tomei. Bate. 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 O que é isso? Isso vale, ok. Eu fui. Barreira, acaba. Rodada 2, ganha. Rodada 3, captura o objetivo. Opa. Barreira acionada. Obrigado. Formação. Juntem-se a mim. Agrupem-se. Falha aí. É pra já. Tá me atendo com o braço. É pra te desligar? Um pouco de cura cairia bem. Um pouco de cura cairia bem. Um pouco de cura cairia bem. Obrigado. Um pouco de cura cairia bem. Obrigado. Valeu. Agrupense comigo. Salvações. Um pouco de cura cairia bem. Sinto com tranquilidade. Opa, essa é minha voz. Tá despremercado. O objetivo está só me atar. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau.